Vamos aí. Oh, o homem aí. Oh. E aí, filho, a hora? Ih, bravo. Suave, rosca. Ai, xa o cabelo, mano. É, rapaziada, o cara tá de mansão nova, hein? Olha o que eu comprei aqui, ó. É nada, rapa. Mas, mano, vídeo novo se iniciando aqui no canal, daquele jeitão. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Se você não deixa o like ainda, já deixa o seu like, fechou, rapaziada? Se você não me segue no Instagram também, segue lá, arroba vitinho, underline oficial. Ó, meus parceiros, dá uma atenção aqui com quem que nós tá hoje, rapaziada, mano. Conhece esses carros aqui, mano? Dá atenção, I30, Porschezera, meninão aqui de mansão. Os caras tão enjoados. Fala comigo aí, TGelo. Isso que é, meu parceiro, como você tá? TGzão, mostra aí, rapaziada. Tá daquele jeito e não vem conhecer as barcas. Mano, me tira uma dúvida. Ó, aqui a gente tem um super esportivo, certo? Não, pera aí, ó aquele cara ali, mano. Eu falo, mano, eu falo aqui de cantinho aqui, mano, que eu tô com vergonha na mansão dessa. Eu falo pros meus empresários andarem arrumados, ó o jeito que o cara vem conhecer, mano. Tá quebrando a moda, pai. É que eu tava numa reunião, né, mano? O cara é meio empresário aí, ó. Ih, ó, quebrando a moda como? Nossa, tá velhassa, Henrique. Nossa, mano. Eu platinei o cabelo, mano. Pegou mó sol. Aí, mano, dá atenção, rapaz, né? Colou aqui na mansão do TG aqui. E pra mim é mansão isso aqui, né, que nem em casa eu não tenho, então isso aqui é mansão. Ei, mas aí, se liga. Hã? Ó, a gente tem um super esportivo de um lado, tá ligado? Aham. E o outro lado nós temos apenas uma Porsche. Haha, beleza. Entendeu? Tá bom, mas eu vou de 30, né? O pai é maloqueiro. De 30, então vai no toque. O pai é maloqueiro. Pô, onde vai hoje? Oxe, o celular tá tocando aqui, mano. Aí, tá enfiado a mão de celular aí. O meu é logo desconhecido, sai fora. Alô? Boa, boa, fi. E aí, oxe. E aí, quem fala? É, tem meu contato salvo não, Chapax, fi? Tá moscando? Ô, meu parceiro, fala comigo. Tá por onde? Aí, deixa eu te falar. Tô aqui em casa, mano. O Thiago me deu um salvinho, falou que você tinha vontade de conhecer a Saveiro, tá ligado? Isso é verdade mesmo? É, tá aí o Rick aqui, louquinho pra ver o bagulho, hein? Achei que você não tava por aqui. Sobe aqui em casa, então. O Thiago sabe o caminho aí, ó. Ele traz você aqui. Demorou? É, nada. Demorou, já não está aí. Olha aí, tô na espera aqui, parceiro. É nóis. Fechou. Alô, fi. Nossa. Ô, tem nem roupa pra isso, cara. Você ouviu aí? Ouviu aí? De conversinha aí, louco. Rapaz, o cara ali chamou. Eu sabe onde o Chapax mora aí, né? Sei, pô. Aqui em cima. Aqui perto. Vamos lá, Rick. Acabei de ganhar um carro. Uma Saveira Azul. Ele mora aí em cima, aí, TG? Não. Ouviu, Rick? Eu venho aí. Oi? Acabei de ganhar uma Saveira Azul. É nada. É nada mesmo. Só pra ir lá conhecer. Bora? Oxe, bora lá. Deixa eu ir lá também. Entra aí, entra aí. Entra aí no meu carro que eu acabei de comprar aqui. Fiz o Pix. Qual que é? Mais um Pix aí que é seu. Demorou. Tô aqui no seu banco de trás aqui, mano. Muta aí, dá não? E essa Porsche aí, não anda? Cadê? Eu vou no banco de trás aqui, mano. Vai lá. Vai lá Porsche, louco. Demorou, demorou. Vai. Macho. O bagulhozão. Nossa, o bagulho tá pegando, hein? Pega nada, rapaz. Faz tempo que eu não ando de carro baixo, mano. Faz só andar de caminhão, né? Agora? Da estrada da vida? Você leva a madeira atrás, pai? Mano, nós tá levando de tudo. Madeira, lenha, ferro. De tudo nós levamos um pouco. Tá igual o DS, tá ligado? Ele pegou uma tonelada de madeira e tá lá no fundinho, né? É nada. Sai bem daqui cada monstro. Isso, o bagulho pega um pouquinho, mano. Pega um pouquinho, pega mesmo, né? Tá ligado? Aí, ó. Pega direito aí. Só lixadeira. Dá atenção, rapaz. E trintão desfilando. Caixa no chão. Você tá doido, meu parceiro. Isso aqui é barco, hein? Ó. Ei, tá com quantos anos, fiante? Hã? Tá com quantos anos? 16. Tô quase pra tirar a carteira já, cara. Se fosse eu morar lá nos Estados Unidos, lá, ó. Já posso tirar. Lá você tira mesmo. Já tiro logo uma arma também. Eu sou louco. Ah, mas você tem logo a aprender a dirigir ainda, né? Oxe, que jeito. É, mó braço. Cara mais rodado do Brasil aí, ó. Como que é essa dos fintos aí? É nessa casa aqui? É essa casa aí mesmo que o boy mora. Ixi, ó o tanto de carro. É concessionária, hein? Rapaz. Pô, falei que eu não tinha roupa, mano. Vim com qualquer roupa aí, mano. Ah, que é favela, pai. Esse evento aí. Olha. Nossa senhora. Bora. Olha o tanto de carro, rapa. É, Reis. Se mudar nada aqui atrás, tá invertido, viu? Não, é assim mesmo. É que essa aqui é lá da Shopee. Os moleques vão chegar aí. Eu vou ir jogar um tênis, viu? E aí, boa, boa. Quer ir, Dias? Quer ir, mano? Bora? Vamos aí. Oh, o homem aí. Ó. E aí, filho. A hora? Suave. Enxar o cabelo, mano. E foi, parceiro? Nada. Tá top, hein? Aí, ó. Você queria conhecer a Sava e ela aí, ó. Nossa senhora. Ei, rapaziada. Boa, boa. E aí, bichão? Boa. Chupinha, chupinha daqui, ó. O Vitinho, a Vitinho, chupinha. Chupinha. Só chupando, chupinha. Tá ligado. Essas baradas aí, Vitinho. E essa sonzeira aqui do bagulho aí? Tá com o pendrive aí ou não? Tô com o pendrive. Deixa eu colocar as coisas ali, peraí. Demora. O cara vai logo bater um tênis. Olha aí, mano. Tá aberto aqui pra abrir a porta aqui? Tá aberto aí, tá aberto aí. Nossa. Olha o interior. Isso aqui dá nem pra andar de... Depois da mecânica, né? Aqui é o famoso cabrito, pai. Tem que tomar banho e lavar a roupa. É, é o travequinho, pô. É o travequinho que ele fala. É o travequinho dele. É o travequinho dele. Vocês curtem isso aí? Aí, meu irmão. Deixa eu tirar ela aqui pra gente poder entrar. Tira aí, tira aí. Ele não passa aí, hein, Fernando? Nossa. Porra aí. Cadê o Rick, mano? Eu falei de mão pra quê? Acho que o Rick logo foi dar um pião com a sua Porsche, hein? Cadê o Rick com a minha Porsche, mano? Ixi. O cara sumiu na braquiara. Olha o bagulhão. Se liga, vou ligar o som pra você. O que é esse carro, louco? O que? Bagulho não é aqui, não? Daqui é fixa, parceiro. Vou pôr o ar ainda. Nossa senhora. Olha a sonzeirinha, rapa. Olha o bagulhão, é. É o quê? Dois de quinze aqui? Dois de dezoito, é? É dezoito, parceiro. Panelão, aí, ó. Você se garante de dar um pião nela? Acho que sim. Dirigir eu sei, né, mãe? As pernas estão tremendo um pouquinho. Bora, vamos. Vai, vem do lado aqui, né? Qualquer coisa você... Puxa o freio de mão aqui, cara. É, passando marcha pro Vitinho aí. Tá, Malu, passar marcha nada. O câmbio aqui é... De onze e três, grandão, hein? Bora. Aí, ó. Vai devagar, aí, ó. Nossa, o bagulho tem que virar só um pouquinho, né? É, lá no externo. Já foi feito o trampinho pra não exterçar, tá ligado? Tá ligado. Nossa, mano. Aí, ó. Vai acelerando, ó. O bagulho também anda grudado no chão, né? É, mas não vai muito rápido, não. Você não vai começar a pegar os buracos aí, você vai ver o bagulho pulando mesmo. É, então. Então, eu vou ter que dar uma manobradinha aqui que tá... Manobradinha! Nossa! Nossa, mano. Deu zoar não, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, zoou só o para-choque ali do cara, porque pegou o engate. Vai acelera, bora, 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 bora. É que tá como aqui, hein? Mas vambora. Daquele jeito. Cuidado com os buracos, hein, meu irmão. Tem que ir desviando, mano. E, ó, lombadinha, parça. Tem que fincar o pé assim, não trava. Aí tem que andar só desfilando, né? É, tá legal? Chamando a atenção. Quer ver um pão somzinho aqui, peraí. Põe um somzinho aí, põe um somzinho aí. A música quebra pra caramba, né? Se liga no grave, ó. Nossa, o bagulho tá com como, hein? Pra tirar um pião. Essa é o lançamento, né? Essa é, daqui é tipo toque, fi. Essa é lançamento daquelas. Deixa eu ver se tem outra aqui da hora. Aquelas boas. Mas é que não. Deixa eu voltar aqui a pasta. Aí, essa da hora. Chama, rapa. Nossa, passar no quebra-mola tem que ser como? Primeiro e marcha, né? Primeiro, encostou para a choca e já fui do pé. Nossa, não trava. Vai. Acelera, acelera, acelera. Nossa senhora. Aí, ó. Desce aqui, desce aqui. O bagulho dá pra sentir o quebra-mola inteira, hein? Aí, meu irmão. Aí, ó. Lombadinha de novo aí, ó. Cuidado. Vou descer pra cá nessa aqui. É, mesma coisa, ó. Engata a primeira. Afunda o pé. Vai, afunda, afunda, afunda. Nossa senhora. Aí, ó. Vambora. Primeiro e... E avante. Mais uma aí. Cuidado, né? Nossa senhora. Tá louco? A goi aqui tem que andar na moral, hein, rapa. Aquela primeira e marcha de novo. Eita. Ixi, ixi, ixi. Você viu? Nossa, já achei que ia perder o bagulho já. Que nem nem meu. Nossa senhora. É legalizado aqui? Aqui é, mas a altura que o bagulho tá. É, então. Isso que eu ia falar, né? Já não tá nada. Nossa, você tá legalizado até lá na China, que os caras vão levar o bagulho encostando no chão. Nossa, já gelei já, mano. Ai, buraco. Ai, não deu tempo. Vem maria, bagulho. É muito trampo de andar, mano. Nada, mano. É costume, filho. Depois esse costume já era. Bora. Aí, ó. Mas você vai pro expensão arco e o bagulho nem vai arguer nada, né? Ah, vai arguer é só rente pneu, tá ligado? Arguer bem pouquinho. É. Ah, mas é que arco já é o suficiente, né? Passar em algum lugar, né? Já era. Entrai, pá. Vou botar a música brava aqui pra aí, ó. Vou botar aqui a poxinha. Ah, é. Essa é brava, hein, ó. Isso é de maloqueiro, você fala. Cuidado, ó. Já sabe, ó. Funda. Aê. Achei. Aquele jeito. Vou parar ela ali. A gente tá finalizando o videozão. Dora o som aí. Tem muito buraco, hein. Nossa, eu tô vendo. Tá. Cuidado aí, mãe. Pode vagar. Tem uma entradinha aqui. Eu vou jogar aqui mesmo, ó. Vou manobrar aqui. Aê. Pera aí. Já só dá pra tirar da rua aqui? Já era. A sonzeirinha, rapa, do bagulho. Sério. Eita, peste. Faça um paninho aí, rapaz, por favor. Nossa. Vai arrebentar a mala do bagulho. Não, daqui a pouco a tampa ali. Esse carro é PT, você tá ligado, né? O bagulho é de logo de enchente. Esse carro é PT, respeita meu carro, pai. De enchente. Daquele jeito. Mas, mano, valeu aí ter chamado aí pra nós tirar aquele rolezinho. Tá ligado. É nóis, mano. Tá ligado. Só tem que andar mais... Tomar mais cuidado com os buracos, no bagulho. Mais atenção na parada, entendeu? Mas não usou nada não, né? Depois você dá uma olhada aí. Não usou não. É chapeada inteira aqui, ó. Você fala aí que eu não tenho dinheiro pra pagar não. Daí eu tenho que sumir mesmo. Entendeu. Aí eu já nem apareço mais. Mas valeu aí, mano. E é o seguinte, rapaziada. Mano, finalizar o videozão com vocês aqui, certo? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu likezão aí. Fortalecer na inscrição. Passar no canal da rapaziada aí, que tá na descrição também. Fechou? É nóis, rapaziada. É nóis, rapaziada.